Start my calling Mortamos Não é esse que a gente pode chegar em Sarguero? Aqui é só assim, um espinho descendo, até um espinho Tem uma ponte ali embaixo, ou não tem o que? Tem essa ponte, né? Aqui tá bom Pode ser essa ponte lá embaixo, pode ser isso Ah, não, tem que ir embora Vou ter uma vez aqui Com certeza Deve ter que ir agora E quando chegar a de recolhação Redoad Estão à vontade Acosta a armada A espinha A espinha A espinha E aí Tá seco Vai seco E aí Vai levar só queira que pega a gente pra cara na cidade Vai levar só queira 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 Vai levar só queira 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 Tá botando todas as músicas É Tá vendo que estão chegando Não sei o que é que tá colocando todas as músicas Não sei o que Já tá acabando Acabando todas as músicas Não sei o que é que vai levar só da Silva Vamos ver se tem que falar Não vai nem Tem que botar a música de ouvir Porque a música acabou Pega o pé Pega o pé Pega o pé Não tá aqui o pé de alerta O pé de alerta O pé de alerta O pé de alerta Tá no meu celular Tá que eu pegar Tá que eu pegar Quer botar no meu celular? Não vai dar pra que botar isso lá? Não No Bluetooth Tomada Não vai que Tá se carregando Tá se carregando Não vai nada Já são a música de carregando Não vai no Bluetooth aí Deu área Deu área Vai de noquilo Até não, carrega O cara tá deixando Entrando aí Chegou Tá se carregando Affordable Tá se carregando Não vai no Bom E aí, coisa boa. Eu não sei, eu não sei. 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 10 em conta ele fez a resposta para você você acha que a resposta é verdade o que é isso? o que é isso? o que é isso? Eu quero o que diga. 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 Eu quero o que diga.